Oi, eu tô com outro paizão aqui, o Avandro, pai do Caio, de um ano e sete meses, que é a coisa mais linda. Ele fica ali, enquanto a mãe tava comigo, ele chamava a mãe. Agora eu roubei o pai dele, ele fica, pai, pai, pai. E aí, Avandro, fala um pouquinho assim, como que a chegada dele mudou a vida de vocês? Praticamente tudo, né? Por quê? Quando, antes dele nascer, era tudo tranquilo. Depois que ele nasceu, como você própria viu, é tudo diferente. Tudo é corrido agora, acordar mais cedo, dar atenção redobrada, deixar de viajar a trabalho por conta dele e na questão também de, às vezes, ficar até sozinho com ele, cuidar dele sozinho, passar a noite sozinho. Pois é, deixa eu te perguntar uma coisa. Sua mulher é policial militar. Ela tava me falando ali que ela encara, às vezes, 24 horas de trabalho direto. O que diz pra mim que você acaba ficando sozinho com ele em algum momento? Como é que faz aí essa matemática do tempo quando ela tá fora por 24 horas? Ah, sim, com certeza. É pegar na creche e depois se dedicar 100% só a ele, né? Buscar ele, dar janta, botar pra dormir, olhar durante a noite, acordar durante a noite, saber como é que tá, tá coberto, tá descoberto. Brincar com ele, acordar com ele, tudo isso faz parte da nossa vida agora, né? Por outra parte, a gente só vem aprendendo, né? Com isso, são pontos que a gente só aprende, a gente só melhora. E é, na verdade, uma evolução, né? A gente deixa de ser solteiro, a gente casa, a gente se programa. E é aí que vem a programação verdadeira, é quando nasce o primeiro filho. Isso é uma vida dependendo da sua vida. Corretamente. Você acha que o pai de hoje, tendo em vista que a mulher trabalha fora, que a mulher tem tantas responsabilidades quanto esse homem, e às vezes em funções antes não muito típicas, né? Então, hoje a gente tem mulheres aí pilotando na aviação comercial, passam muitas horas fora de casa, mulheres trabalhando na área de engenharia que precisam viajar pra visitar obras fora do estado. Então, assim, eu posso citar só da minha cabeça de quem que eu conheço, centenas. Então, assim, isso acho que tem mudado um pouco esse quadro familiar, esse papel do pai, papel da mãe. Não, a mãe é isso, o pai é aquilo. E aí, na verdade, o pai também é um cuidador, também é uma pessoa que está muito presente. Se você, eu perguntei isso pro Felipe, eu queria perguntar pra você. Se você for analisar a sua geração, no caso, os seus pais, não é? A forma como você foi criado, como você foi cuidado. Faz uma comparação, assim, mais ou menos. Tem muita diferença ou não? Houve essa inversão em casa, né? O pai passou a cuidar mais das crianças, a mãe tem o seu espaço fora de casa, ela passou a trabalhar também, onde antes isso não existia. Antes, a mãe era dona do lar, né? Aquela secretária do lar. E o homem, ele que era aquele... O mentor, o provedor, na verdade, da família. Da mesma forma que a mulher passou a encarar a parte profissional, ela fora de casa, o homem passou pra dentro de casa também, encarando aquela parte que só era, exclusiva da mulher. E, na verdade, houve hoje essas inversões, onde o homem também, ele é responsável pela sua casa, e é responsável também pelas suas crianças e pela educação delas. Amigo velho, eu queria falar Meu velho amigo, foi tão bom te encontrar Amigo velho, eu te amo demais Amigo velho, meu velho amigo, todo dia tu faz Amigo velho, eu queria falar Meu velho amigo, meu velho amigo, foi tão bom te encontrar Meu papai, meu herói, meu grande amigo, herói dos heróis Amigo velho, eu Jesus Amigo velho, eu queria falar Amigo velho Amigo velho ArCo Amigo vol Amigo velho Té